Bom dia galera, bom dia, Zé do Brega passando aqui pra dar um recadinho a vocês, tá bom? Galera do Youtube, todo meu seguidor, galera aí do Facebook, Instagram, TikTok, é, Kawaii, tá bom? Dizer pra vocês que a gente tá providenciando as canecas, tá bom? O nome do Zé do Brega oficial, entendeu? E logo logo vai tá saindo, tá bom? Até o mês de maio a gente tá fazendo uma quantidade grande que é pra poder distribuir nos churros, tá bom? Tá bom? E quando tiver pronto a gente vai dar um salve aí nas redes sociais pra vocês ficarem sabendo, tá bom? E a gente já tá providenciando as canecas pro Zé do Brega oficial, tá bom? Pra gente tá podendo distribuir nos churros, tá bom? Então abraço a cada um de vocês e dizer que se inscreva no canal Zé do Brega oficial Que é pra gente fechar os 100 mil inscritos, que é pra gente tá fazendo a grande live pra vocês, tá bom? Então pode ter certeza que a gente vai fazer 4 horas de live e vai ser um negócio diferente, viu? É surpresa, então a gente tá programando certinho, tá bom? Vai dar certo, tá bom? Um abraço especial a todos vocês, tá bom? E fica sempre na guarda que sempre a gente tá postando coisas novas aí no canal, tá bom? Um abraço especial a cada um de vocês e dizer que aguarde que as canecas vai tá saindo logo logo, tá bom? Um abraço, o nome Zé do Brega oficial, tá bom? Um abraço Quem ama de verdade, ama sim, não é de brincadeira